O Meio da Terra A conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma O cigarro nascer E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Mas barba lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado Põe aquela roupa Que agrada o seu amar Com a roupa marronada A mulher se desene E a mulher se af temptou E a mulher se demom E a mulher se afplunda E a mulher se afl 버� Morra